Ah, nossa! Marcos, tá ouvindo? Eu tô comandando a sua lembrança. Não é da gente aqui, não, Cati. Eu não conheço esse toque. De quem será? Ih, aqui, ó. Atende. É o telefone do Almirante. Vai, Cati. Eu vou atender, Michael. Vai. Eu deixo um recado. Não, é verdade. É educada. Aroã. Não, não. Abre o XP. Não, mas o telefone é do Almirante. Buscar o carregamento. Carregamento? Mas eu poderia saber, Cati. O que que é isso? Ah! Quem mandou pegar meu telefone? Eu nem fiz uma gentileza, eu só atendi. Exato. Educação. Mas não devia. Me dá aqui. Você sabe o que que a gente faz com marinheiros que se metem aonde não são chamados? Não, senhor, senhor. A gente bota na prancha e manda por lá o jacaré comer. Ih, o jacaré não vai querer comer abritos. Olha aqui. O senhor mece as suas palavras e retira o que o senhor disse. Como retira o que eu disse? Você está mexendo o telefone dos outros? Está invadindo a minha privacidade? Eu não sei o que que o senhor mirante é fechado. Olha aqui. Esse senhor mirante aí está me ofendendo, me destratando. Oh, graça. Entendi. É porque eu estou fazendo uma alteração no meu testamento e eu gostaria muito de colocar você como minha beneficiária. Agora tem uma condição. A condição que o senhor desejar, filho... A condição é que você deu um jeito na Prit! Ah! Ai, meu Deus! Prit! Só um minutinho pra falar aqui. Nossa! Ele vai mandar me matar. Gente, ele... Que isso. Jamais farei isso com você. Olha, a mamãe vai ter que te mandar passar uma semana. Annie Lopold na casa da Suelen. Oh, não! Aí você vem com a calarinha, tá bom? Só um tanto de maquiagem com ela. Ô, mãe, tu tá me mandando pra fora de casa? Mãe... Não, o que é isso? Você vai fazer isso com a pobre? Querida, se você não quiser ir junto... Tchau, Brit. Bom final de semana. Beijo pra larinha. Maico! Você tá reclamando agora quando a gente estiver no cuntuprex? Cuntuprex no Lebron? Você não vai morrer logo, porra. Ele é o cão, mas ele vai morrer. Eu vou descansar um pouquinho antes do almoço. Vai descansar um pouquinho? Vai, antes do almoço. Vamos fazer uma festa. Qualquer coisinha que você precisar, seu mirante. Vai ele babar na minha cama. Ele vai babar na minha cara se ele quiser. Ui, tá credo? E outra coisa. As putinhas, pode pegar os pratos, por favor? Eu quero as louças de Natal. O quê? Você vai querer usar louça fina com esse almirante, mãe? Vou. Eu quero ficar rica. Eu estou preocupada na herança que eu vou conseguir desse homem. Que hora que eu estiver rica, eu vou estar lá no aviãozinho, na primeira classe, fazendo assim... Ah, manda mensagem pro Brasil, os pobres. Como estão? Que horas têm? Ô, mãe... Ô, mãe, esse almirante é um abusato. Mãe, quando a Marraia descobrir que ele tá dando em cima da Sonaira, mãe, ela mata ele. Querida... Dama de Ouros. Dama de Ouros, esse homem tá pra morrer, querida. Tá bom? É... Não é bem assim, não. Porque pra ficar esbarrando no meu glúte, ele tá bem vivinho. Com um glúte desse tamanho, uma rabo exagerada, o lugar que a gente está contigo, a gente esbarrando a bunda... Mãe, o que é isso? Vai defender um canalha? Se esse canalha for rico, pode ser que sim. Porque eu me envolvi de canalha pobre, ele só me deixava dívida e filho. Que, de certa forma, é uma dívida. Meu Deus do céu, mãe. A escolha que tu tá fazendo, tu tá escolhendo defender. Uma pessoa estranha, outra que defender a tua família. Eu sempre te defendi, tu é estranha, filha. Pelo amor de Deus. A sua mãe era a mamãe da família. Credo, fadrinha. E come demais. Lambe a tampa do vinho orgulho. Isso daí, mamãe tá certa, cunhada. Ora, no outro dia eu apareci de surpresa no puxadinho, minha filha, mas era uma arambeção, araringa de araringa de cá, que eu não sabia de quem que era araringa. Verdade. Qual é o problema? Era só usando o artefício delas? Era roubado. Gente, canário? O que é, canário? O que é, canário? Graça. Ah não, você veio me cobrar de novo, canário? Me poupa. Não, 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 graça, eu não vim cobrar nada, não. Estão procurando um bandidão aqui na nossa comunidade. PABRO! Não, não é o Pabllo, não, graça. É uma quadrilha nova. Parece que o chefão é um senhor de idade. E eu com isso? É, e você com isso, que parece que esse senhor de idade é o cara, olha aqui, ó, que você tá hospedando na sua casa. Ah, por favor, canário, vai cata teu rumo, vai aí. Graça, olha mais uma vez, por favor. Eu já olhei, eu tenho uma boa visão, eu comi a formiga. Então, por favor, está na boa. Canário, obrigado pela tentativa, vi. Tentei! Não, muito obrigado mesmo, mãe. Será que você não está sendo enganada, mulher? Gente, peraí. Só que tá aqui o tempo todo. A gente não vai ter curiosidade de olhar aqui dentro? É verdade. Porque eu não sou boba. Brite, não é melhor, não. Olha, Brite. Vê, Brite. A mala. Eu posso saber o que é que está acontecendo? Meu Deus do céu. Eu tava matando uma barata, galera, sonora, cascuda aberta. Enorme. Ô, Graça, seus filhos são muito abusados. São muito abusados. Eu vou mudar o meu testamento, dona Graça. É, na verdade, a gente não pode mudar o testamento porque... Vai arrumar o que tu fazia. É, porque eu já planejei umas coisas. Eu nunca tive nada planejado na minha vida. Eu queria planejar minha cozinha. Ele que vai pagar. É, show aí agora. Ai, tá assim... Que isso? Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Gente, o que que tá acontecendo? Ai, tá muito mal. Pega a minha bombinha, Graça, por favor. Ai, você pôr Peniana depois? Eu posso ficar com ela também pra dar pra morreira? Mãe, para! Tu não tá vendo o que ele tá fingindo? Tchau!